Esse é o áudio da interface MXUC42, ligado diretamente aqui no celular Android. Você vê que está aqui com o cabo USB direto e você só precisa fazer uma coisinha aqui para conectar ela no seu celular. Isso já era imaginável, eu já até falei isso no outro vídeo. Você tem que aqui na parte de Power, você tem que mudar a chave para cá, para 5V, tá? E aqui você vai ligar uma fonte, pode ser uma fonte de celular mesmo, tá? 5V, mudou a chave para cá, ligou a fonte e esse cabo aqui vai no celular, tá? É simplesmente isso, porque aí ela vai ser alimentada pela fonte e não vai ser alimentada pelo celular. Então, não está consumindo bateria do celular. Lembrando que eu estou sem nenhum tipo de filtro, sem nada aqui, tudo normal, tudo funciona perfeitamente. Estou me ouvindo aqui com o monitoramento, deixa eu testar aqui o efeito, né? Que ele tem um efeitozinho, ei, ei, testando um efeito, oi, efeito, ei, ei, ei. Ah, aqui é o delay do efeito, entendi. Esse outro botão aqui é o delay do efeito, aqui é o efeito e aqui é o delay do efeito, tá? Eu vou te mostrar também daqui a pouco, vamos lá desligando aqui. Tudo funciona, eu estou com um microfone dinâmico, eu vou testar com um microfone condensador, mas tudo funciona aqui perfeitamente nessa interface conectada num celular Android. Vamos fazer um teste agora com um microfone condensador ligado aí nos 48V. Agora eu estou com um microfone condensador ligado aqui na interface, áudio perfeito no monitoramento, perfeito mesmo, aqui você vê que está o 48V ligado, que é essa luzinha amarelinha aqui em cima. Aqui, está o 48V ligado, você pode ver até na chavinha aqui atrás também que ele está ligado, tá? Deixa eu mostrar aqui mais perto. Não sei se vai dar foco, peraí. Beleza, então você viu que está tudo ligado. Assim, se eu quiser fazer qualquer tipo de gravação via celular, eu consigo aí tranquilamente, tranquilamente usando essa interface aqui, a MX UC42. Então, tudo funcionando aqui perfeitamente, sem nenhum problema. Então, eu vou voltar lá no computador e vou falar sobre mais algumas coisinhas que eu gostei nela e algumas coisinhas que talvez eu não tenha gostado. Mas, é isso. Esse é o áudio dela aqui via celular. Beleza, esse áudio que você está ouvindo agora aqui é o áudio da interface MX UC42 ligada num microfone condensador com o 48V ligado. Tudo certinho, monitoramento aqui perfeito. Esse microfone aqui é o microfone STA-X2 da Comica. Então, é um microfone também relativamente bom. Tudo funcionando perfeitamente. Eu só tinha esquecido de conectar aqui, de testar o microfone via um microfone condensador com 48V. Mas eu queria testar essa interface também via celular. E você viu aí que tudo funciona perfeitamente. Eu conectei no meu celular Android. Tudo bonito. E eu testei aqui também, anteriormente, alguns efeitos da interface. Mas eu testei com o filtro ligado aqui. O filtro acabou bloqueando. Então, eu vou desligar o filtro agora. E aí, eu vou testar aqui. Oi, 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 oi. Deixa eu ver aqui. Ah, está no canal 2. Oi. Se eu quiser, ó, o efeito. Está vendo aí? Eco. Legal. Tudo funcionando perfeitamente aqui para mim, sem delay. Então, deixa eu desligar aqui. Beleza, eu desliguei. Então, um botão, ele faz um delay do eco. E o outro, ele faz esse eco, né? Esse efeito de eco. Ou de reverb. Como a gente chama de reverb. Tá? Então, ele faz um, tem um que é um delay. E o outro é o reverb, a intensidade do reverb. Tá? Assim, o que eu posso dizer nessa interface que eu já falei? Mais que recomendo. Não tem como. Já virou a minha interface principal. Não largo ela. Já limpei minha mesa toda. E já fica só ela aqui em cima da minha mesa agora. Gosto de tudo nela, praticamente. Se eu for falar para você, assim, Ah, o que eu não gosto nela? Na verdade, não tem nada. Talvez só esses botões aqui, como eu falei no último vídeo, por serem muito próximos. Aí fica um pouquinho difícil você girar. Mas são botões, assim, São muito bem feitos, de metal. Até o... Sei lá. Tudo na interface é bem feito. E talvez, talvez, se eu tivesse, Se eu fosse um cara muito chato, assim, Talvez um botão de mutar o microfone. Mas isso normalmente não tem interface. Tem na Ivo 4. Mas isso normalmente não tem interface. Então, um botão de mutar ficaria... Acho que só isso que falta nessa interface. Se ela tivesse um botão de mutar, Já seria uma das melhores interfaces do mercado hoje. Simplesmente até porque você compra ela por 300 reais. Ou até mesmo com o imposto, pagando 500 reais, Valeria a pena, porque você não encontra a interface desse porte aqui Por esse valor, tá? Principalmente aqui no Brasil, né? Na China também por causa do imposto. Então, você vai pagar uns, sei lá, mais de mil reais numa interface. Não perde aí não o comparativo que eu vou fazer de todas as interfaces que eu tenho aqui. Vai ser a batalha das interfaces. Vai ser bem legal. Não perde esse vídeo, tá? Vou fazer isso aí ao vivo. Então, a gente vai testar tudo ao vivo. Então, essa aqui é a segunda parte da análise da MXUC42. Continuo recomendando fortemente. Não tem como. Essa interface vai ficar aqui em cima. Só faltou embrulhar um presente para ficar bonitinho. Já vou encomendar uns cabos azuis para botar nela, para combinar com ela. Vou até botar um teclado azul aqui também. Talvez até um mouse azul. Tudo para combinar com ela aqui em cima. E vai ficar o meu setup azul. Já gosto da cor azul. Então, agora mais ainda, cara. Até o meu cabo XLR no futuro vai ser azul. Então, para você ver o quanto eu gostei dessa interface, tá? E não tem contrato com ninguém. Não tem nada com ninguém. Eu só ganho mesmo quando você compra pelo link do afiliado. Então, eu ganho uma comissão pequena. Mas só isso mesmo. Mas isso já ajuda a gente aqui a adquirir novos equipamentos para te ajudar a tomar uma melhor decisão. Tá legal? Então, eu devo adquirir só mais uma interface da LockChunk. LockChunk, só para a gente poder testar e a gente vai fazer o comparativo aí, a batalha das interfaces. Mas se você estiver procurando uma interface boa, na verdade, uma interface mais do que boa, excelente, eu recomendo aqui a MXUC42. Tranquilo. Eu recomendo de olhos fechados. Beleza? É isso. A gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Como nem tudo são flores, eu acabei de encontrar um probleminha aqui e eu vou te encontrar agora. Até por isso que eu resolvi gravar isso aqui no final. Então, eu percebi isso agora, ainda pouco. E eu resolvi fazer um teste e eu encontrei o problema. Na verdade, não é a interface em si. É o cabo. Então, até no primeiro vídeo eu falei que eu testei na minha saída aqui USB, na entrada, na verdade, USB do meu computador aqui, frontal. E ficou meio que oscilando. Às vezes reconhecia a interface, aí reconhecia e aí saía. Entendeu? E aí eu acabei conectando o meu hub e aí eu fiz o vídeo. Eu até falei isso no primeiro vídeo. E aí eu falei, pô, caramba, eu achava que era alguma coisa da minha USB aqui do meu computador. Porque eu tive um problema com outro microfone aqui também. Então, eu falei, pô, e funcionou no hub, então tá tudo certo. E agora eu tava conectando aqui, até pra gravar via celular. E aí ela começou a desconectar do nada e tal. Eu falei, pô, caramba, deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. Cabo, tá? Cabo quebrado. Cabo dela tá ruim. Acabei de testar aqui um outro cabo. Acabei de fazer tudo que tinha que se fazer aqui, mexer e tal. Ver se era a saída USB ali da interface. Mas não é a saída USB da interface, não é o cabo realmente que veio ruim. Então, o cabo é de baixíssima qualidade. Ele já é fininho, assim. Já não é um cabo tão, assim, de aparência tão boa. Ele é uma aparência de frágil mesmo. Mas eu imaginava que o cabo estava bom. Mas o problema aqui é o cabo, tá? Então, a interface é boa pra caramba. Mas o cabo é uma porcaria, tá? Então, já veio com defeito. Mas isso não é problema, porque eu tenho vários cabos aqui. Essa é a vantagem de ser USB-C. Eu tenho vários outros cabos aqui. E aí eu tenho vários microfones USB-C. Então, já tô usando aqui um cabo que eu sei que não vai me dar problema. Porque é um cabo bom. Eu tô usando até o cabo do Wave 1 da El Gato. E tudo funcionando tranquilamente. Até porque quando eu usei pelo celular, eu fiquei mexendo ela pra baixo e pra cima. E não desconectou. Aí eu falei, pô, não pode ser a interface. Porque eu tava mexendo pra baixo e pra cima com ela. O cabo balançando pra baixo e pra cima. Não desconectou em nenhum momento. Então, aqui no computador já tá desconectando. Aí quando eu quis usar o cabinho dela original, né? Dessa porcaria. Então, o cabo dela é ruim. Usa um outro cabo USB só pra garantir. Tá legal? Só isso que eu queria falar mesmo. Fui. Tchau, tchau.